Partiu e vários vem, vem pelas leirê, pelo dunque, pelo reis e rei Eu já sei, já sei, nessa vida me encontrei Partiu e vários vem, vem pelas leirê, pelo dunque, pelo reis e rei Eu já sei, nessa vida me encontrei Emo gang, animo o baile, menor mais que Bryson Tyler Som da firma se espalhe, elevado lifestyle Quem é essa Jane, Kylie? Minha leira é bem mais vale O seu corpo eu lembrei, minha banca é bem mais high Cara só lançado, pé na porta mano, para cê não sabe, ainda fala e fica feio Botejando o que conquistei, meus mano até pegode, pouco importa quem é o rei Nem deu meia noite, e nó já tá no porte Do drink dançante, da blunt, da leite, mais hot é soco na mente Fiote, pode chegar pra chapar, mas não pra arrastar meu compad, não pode Se ela já fala o que é não, cê já sai vazado, combate, não pode Coleca no beat, minha firma tá forte, violino meu copy já beat um corte No trap domina ZL e a norte, para nós muita fé, pra vocês boa sorte Hey vem que é bem, hey esquece que tem Treze vezes vamo além, ABC, ABCs Cedo drink, cedo bem, só por hoje que mal tem Para longe o final vem, final vem baby Se engana ainda, sei que falta coragem pra falar Fazer tudo que a mente pensar, sem a massa para te limitar Yeah, 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 yeah Nóis junto é tão class, ela desce junto com o bass Essa mina mano é tão class, o seu ritmo é soul jazz Nem a cara enxerga aos seus pés, channel style mano seu glass Vários bares, várias brisas, várias provas No cinzeiro, o apiteiro, o batom rosa Flow em blaze, soma em casa, soma nova, soma nota em suma obra Soma nobre quem discorre Partiu, e vários vem, vem pelas leire Pelo drink, pelo rei e eu Já sei, passei Nessa vida me encontrei Partiu, e vários vem, vem pelas leire Pelo drink, pelo rei e eu Já sei, passei Nessa vida me encontrei Tchau 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 Tchau